Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo é sobre misturinha com a coleção da Hitz, os glitters holográficos e multicromo. Então, vamos com a misturinha mais delicada. Aqui eu usei o diamante violeta e o lavanda pacífica da Impala, gente. Eu achei essas cores muito combinando, então, eu usei duas camadas do da Impala, gente. Esse tom de lelais mais rosado, que tem um fundo mais azulado, né? Tem um reflexo azulado, na verdade. Desculpa se tiver galinho cantando aí, porque quem me conhece sabe que eu moro no interior, né? Então, aqui tem galinho, passarinho cantando nos vídeos, eles fazem o fundo sonoro aqui. Aí eu venho, gente, só com uma camada do glitter da Hitz, tá? Ele é um glitter aqui bem concentrado, eu fiz resenha pra vocês desse lançamento da Hitz, tá bom? Então, se você não viu, tá aí no canal, a coleção inteira, contei todos os detalhes pra vocês. E eu acho que combinou muito, gente, esses dois esmaltes. Aí, pra finalizar, eu venho com um top coat, eu usei esse da Hitz, tá? Então, eu passo uma camadinha dele pra tirar o aspecto de areia do esmalte e ficar mais brilhoso também. Então, ficou assim, minas, a misturinha. Lembrando que aí tá com o flash ligado, tá? Para os dedos ficarem mais bonitinhos. Aí, é na luz do sol, tá? Esse dia não tinha tanto sol, mas eu peguei um pouquinho aí do sol, dá pra vocês verem bastante o reflexo azulado, né? Que os dois esmaltes aí tem. Então, ficou muito bonito, gente. Agora, vamos para a próxima misturinha. Eu usei a mil por hora da Impala e o diamante fantasia da Hitz. Eu vim com duas camadas do Impala, gente. Esse esmalte eu acho lindo, é o meu preferido da coleção. Que é esse tom de verde metálico aí. Ele lembra uma esmeralda, né? Muito lindo, gente. Esse é meu xodó, essa cor, gente. Muito bonita. E aí, eu venho com uma camada do da Hitz também. Olha que coisa mais linda, gente. Esse aí tem os glitters verdes e azul, tá? Então, ele traz essa multicromia aí nas cores, na esmaltação, gente. Ficou perfeito. Eu acho que é a minha misturinha favorita desse vídeo. Ficou muito bonito. Aí, eu finalizo com o top coat também. E lembrando vocês que vai ter duas partes, tá? Essa aqui é a primeira parte do vídeo e vai ter a segunda parte também usando a coleção, tá? Então, aguarde que tem muitas misturinhas lindas. Eu usei todas as cores da coleção e fiz uma combinação ali bem legal. Olha que coisa mais linda, gente. E esses esmaltes, essa coleção, a segunda coleção aí da Hitz Glitter Refletivos, eu achei eles muito mais brilhantes que a coleção anterior, gente. Não sei porque ele tem essa multicrome, né? Mas, gente, eu achei muito mais brilhante. Até pessoalmente, sem o flash, só com a luz ali normal do dia, é muito brilhante. Brilha demais, brilha como vocês estão vendo aí no vídeo, aí no sol, tá? No sol ele brilha exatamente. E agora vamos para a última misturinha desse vídeo, que eu usei o buguei da Hitz e o diamante oceano, tá bom? Esse buguei aí, o azul da Hitz, já tem uns brilhinhos, como vocês podem ver. Então, ficou bastante brilhante essa misturinha. Eu estou até sumidinha aqui, né, dos vídeos aqui pra vocês, fiquei uma semana off, porque, gente, ai, descansei, gente, tinha tanto conteúdo pra fazer, aí eu descansei, fiz todas as coisas que eu tinha pra fazer, né, descansei uma semana, e agora eu voltei com tudo, gente. Vai ter muito, muito, muita coleção nova aqui que eu tenho que fazer vídeo pra vocês, inclusive de Avon, gente. Vocês estão perguntando muito sobre a linha Power Stir, então vai ter, sim, resenha deles aqui por aqui, tá bom? E aí, pra vocês verem sem o flash ligado, como que brilha, e agora com o flash, tá bom? Ele brilha exatamente aí como vocês estão vendo. Eu achei também muito bonito, gente, essa misturinha. E como eu falei pra vocês, essa coleção da Hitz tá brilhando demais, gente. Eu, como eu falei pra vocês, eu preferi muito essa segunda coleção, me apaixonei por ela do que a primeira. A primeira parece que ficou um pouco mais fosca, tá certo que tem um brilho refletivo, mas só quando, tipo, bate uma luz muito direta na unha. Quando não tem essa luz direta, ele não fica tão brilhante. Agora, essa coleção fica brilhante, sim, mesmo com a luz normal do dia. Então, meninas, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual foi a sua misturinha favorita, se vocês estão ansiosos pela parte 2, tá bom, desse vídeo. Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!